Esse é um Renault Kwid Z em 2020. Será que ele vale a pena? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. E chegando aqui na frenteira do Kwid, olha, bonito ele é, tá? Não dá pra negar. O carrinho bonitinho, né? A Renault mandou muito bem nesse design, mas infelizmente nós não contamos com o farol de neblina aqui. Vamos falar agora desse motor 1.0. Esse motor 1.0 gera 66 cavalos a 5.500 giros e 9,4 kg de torque a 4.250 giros, fazendo 1.0 a 100 em 14,7 segundos. E chegando aqui também no porta-malas do Kwid, temos acesso a um porta-malas com 290 litros de capacidade. Não é um porta-malas gigante, mas também pra categoria tá ok. Só que poderia ser um pouquinho melhor acabado, né? Ali onde tu tira e coloca a mala, é lata mesmo, então não é tão legal assim. Mas o porta-malas é ok. E estamos aqui no banco da frente do Renault Kwid Z em 2020. Já deixa aí o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, me segue no Instagram também, arroba carros com o Dudu, pra não perder nenhum meme. Também muito conteúdo bacana sobre carros. Vamos falar agora aqui desse volante do Kwid. Vem com o Dudu! Vamos falar agora aqui do volante do Kwid. Volante simples, né? Revestimento simples também. Logo da Renault. Volante com a base achatada também. Nenhum comando, infelizmente. Mas pelo menos a gente tem aqui, direção elétrica e muito leve mesmo. Realmente manobrar o Kwid aqui não é nenhum problema, é muito bom mesmo. Agora o que não é bom, é que nós não temos nenhuma regulagem de altura, né? Realmente aqui, ele ficou devendo mesmo. Porque, poxa, não tem nenhuma regulagem de altura, nem de profundidade, é mancado. Mas vamos falar agora aqui do painel de instrumentos. Dudu, cadê o contagiiro do carro? Pois é, gente. Eu vou ter que dizer pra vocês que nós não temos aqui, né? Contagiiro, né? É no teu ouvido mesmo. É na parte basicona do ouvido mesmo. Porque nós temos aqui apenas velocímetro e um pequeno computador de bordo que tu mexe por aqui, né? A gente consegue alterar algumas informações ali. Ver questão de quilometragem e só, né? Só isso, nada, nem o que me empolguei ainda. Mas é realmente um painel bem simples. E aqui nós temos o rádio do carro, né? Tá, também temos aqui as duas saídas de ar. Mas aqui o radinho do carro. Nada de central multimídia aqui nessa versão. O rádio é simples, porém temos aqui bluetooth pelo menos. Temos também aqui o botão, né? Pra desligar e ligar o rádio. E também botão físico de volume. Mas no mais aqui, bem básico. Aqui nós temos os botões dos vidros elétricos que ficam aqui mesmo. Nada de na porta ali. Pra poupar chicote eles colocaram aqui mesmo. Botão pra travar e destravar o carro. Pisca alerta e desembaçador. E aqui nós temos o ar-condicionado manual do carro. O ar é simples, mas até que gela bem. Afinal o carro também não é muito grande. Então ele gela bem rápido também. Aqui a gente tem uma portinha 12 volts. Para você carregar o seu iPhone 14 Pro Max. Temos um bom porta-treco aqui com um ótimo espaço interno. E aqui nós temos o câmbio manual do Kwid. Um câmbio de 5 velocidades. Os engates até que são precisos. Não são muito duros, né? E a ré a gente levanta o pininho aqui e joga lá na frente. Câmbio ok. Não temos muitos problemas crônicos aqui na parte do câmbio. Mas é na parte elétrica mesmo. Temos um porta-trequinho também. E freio de mão convencional. O caminho do Kwid é plástico simples mesmo. Plástico seco. Vai dar barulho? Sim, vai dar barulho. Mas é um plástico até que, né? Bem encaixado na medida do possível. Aqui nós temos um porta-luvas com espaço interno muito bom. Só não tem luzinha. Passando para te falar que o manto do teu time do coração tu encontra lá na Chase Sports. Assim, ó. Melhor loja para ti adquirir material esportivo. Camileta do teu time. Valores excelentes. Bem em conta. Material de qualidade. Sensacional. E aqui, ó. Se liga, né? É bonita essa camisa. Bom, se tu for gremista, tem camisa do Grêmio também. Do Soares. De todos os times que tu quiser. Link aqui na descrição do vídeo. Ou o WhatsApp dele vai estar aqui também. Vai lá. Compra pelo nosso link. Para dar uma força para o canal. Que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Eu tenho 1,85m. E a condição é essa daqui. Meu joelho está batendo aqui no banco da frente. Que foi o lado parelho na coluna B. E é isso aí, né? Que o espaço do Kwid não tem milagre. Que para a cabeça me sobra um dedinho e meio. Dois para nós pôr o cabelo aqui no teto. E não tem muito o que fazer. O Kwid não é um carro para a família. É um carro familiar. Com um baita espaço interno. É um carro subcompacto, né? Então vai ter o espaço interno de um carro dessa categoria. O banco de tecido, pelo menos, não é um tecido duro, né? Tecido bonitinho. Tem umas costuras vermelhas também. Porém, a gente conta somente com apoio de cabeça para as laterais. E cinto de três pontos também. Aqui no meio, cinto abdominal mesmo. Que realmente é mancado. Atrás do banco do motorista, nós não temos nada. Atrás do banco do passageiro, nós também não temos nada. E aqui é o final do console central, nós temos... Nada. Infelizmente, nada aqui também. Aqui na porta, plástico simples. Tudo em plástico mesmo. Nada de corinho, material, tecido. Nada disso. Temos também vidro à manivela, né? Nada de vidro elétrico para quem vai aqui atrás. Bem simples mesmo. Pelo menos, a gente conta com a alça de mão aqui. Fixa mesmo, né? Não mexe aqui. Não tem retorno triunfal. Mas, pelo menos, tem alça de mão. E luzinha, que é bom, também não tem nada, né? Realmente, aqui a parte de trás do Kwid é bem pelada. Pois é, pessoal. Vamos falar agora aqui dos pontos positivos e negativos do Renault Kwid. Vocês já conhecem, né? Já ouviram o SUV dos compactos, né? Mas é uma lorota, tá? Uma mentirinha, assim, que a Renault conta, né? Que ele é um SUV, né? Mas ele é um carro mais alto. Tu consegue, né? Fazer um fora de estrada bem de leve com ele, passando uma lombada. De uma forma melhor. Pegar uma rua mais buracada de forma melhor. Mas, enfim, né? Não é nessa parte que eu quero focar. É o carro básico, tá? Não vamos queira esperar que seja um SUV de tão bem equipado, né? Ele vem com direção elétrica, vem com quatro airbags, que é um ponto positivo na parte da segurança. Porém, não tem nem cinto de três pontos pra quem vai ali no meio, né? Nem apoio de cabeça. Então, tem umas coisas legais, mas também tem umas coisas que não são tão legais assim, né? E a Kwid também tem histórico de problemas elétricos ali. Problemas, assim, vários. Problemas de cair em direção também. Já aconteceu também em alguns Kwid, né? Mas ele é um carrinho, assim, razoável, né? Não é o melhor carro do segmento. Mas ele é um carro honesto. Honesto e muito econômico. Mas depois a gente fala um pouco mais do consumo dele, né? Mas ele vem com o básico mesmo. A ar-condicionado, direção elétrica, um painelzinho simples ali. Um radinho. Quatro airbags, pelo menos. Esse é o ponto forte do carro. E é isso. Um carro econômico e de manutenção barata. Esse é o Renault Kwid, resumido em poucas palavras, né? Mas esse Renault Kwid você encontra aqui na Sim Automóveis de Rolante. Que é a melhor revendedora de carros aqui do Vale do Paranhana. Então, clica aqui no primeiro link na descrição do vídeo para acessar o estoque completo deles. Ou no segundo link para falar diretamente com o Iago e levar esse Kwid para a tua garagem. Lembrando, né? Que aqui tem carro zero, semi novo e usado. Os melhores carros e as melhores condições para te comprar o teu carro. Vamos falar agora, então, aqui do consumo do Kwid. Já no consumo, pelo menos, ele vai muito bem. Nós estamos falando aqui de um carro com médias de 10 ali na cidade com etanol. E ali 11, 11,5 na estrada com etanol. Já com gasolina, ele vai muito bem mesmo. 14,5, 15 na cidade com gasolina. E ali seus 16, 16,5 na estrada com gasolina. Ou até mais, dependendo muito do teu pé. Ele é super econômico realmente na estrada. Que é um dos pontos mais positivos aqui do Renault Kwid. E, inclusive, aqui minha nota para este Kwid é 7. É uma nota apenas ok para um carro que é apenas ok. Mas é muito econômico. E esse foi o vídeo de hoje do Kwid 2020. Deixa o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu, até o próximo vídeo.